Esse bicho é um oferecimento de G2A, compra e venda de jogos baratos, é na G2A, link na descrição meus queridos Esse é o nosso DVD, todo mundo com a nojera em cima, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, tá lindo demais Eita nóis, vem embora, vai Fala galera, é o Microsoft na área, trazendo pra vocês, manos, mais um vídeo aqui de cara mecânica simuleta no canal Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedo no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Já meteu no like, já se inscreveu no canal? Então vambora aí, mano, bater 270 mil inscritos aí, partiu Manos, o carro de hoje é um carro espetacular, um carro que virou filme, um carro que virou lenda Mas, manos, antes da gente começar o vídeo, eu quero mandar um salve aqui para É, Gui Borges, Pedro Dog Crazy, Getaway Drive, Getão meu parceiro É, Winnie, Winnie alguma coisa Lucas, Lucas Minícius, João Vitor, Enzo Brian, Lucas Gabriel, Luiz Gilmini Ô mano, vocês tem que colocar uns nomes mais da hora no Instagram, velho, é nome muito difícil Marquinhos, Pini Opala, Lucas Custódio, Bruno Souza, Thiago Vieira, Gabi Blog, Joelson, Felipe Godoy, Ricardo Cirolo Wellington Gameplay, Gamevlog, Jamir Bastos, Edu M, Daniel07, Duaraújo, Rian Valério, Diego Alberto, João Padua Meu parceiro, Ivan, Gabriel Felipe, Lucas Ribeiro, Antony Fontora, Ian Alves, Arthur Reis É, Arthur Reis, eu acho que é Arthur Reis Gabriel Alves José Albeire e Thiago Figueiredo Manos, esses camaradas aqui estão participando de uma brincadeira muito top que eu fiz lá no Instagram Se você não me segue no Instagram, me siga aqui no Instagram Que eu falei que eu ia mandar salve aqui para todo mundo no Car Mechanic Simulator de hoje às 18 E eu estou aqui cumprindo com o meu combinado Então se você não me segue no Instagram, segue lá, mano, que eu faço várias brincadeiras interessantes com vocês E eu posto aqui o salve para vocês, beleza? Um salve a todos vocês aí que me ajudaram nessa brincadeira muito legal E eu sou muito grato com vocês aí, beleza? Ao restante que fez a mais aí, vocês me desculpem, mas infelizmente eu já tinha gravado o vídeo depois dessa brincadeira, beleza? Então vamos que vamos, manos O Jucarango de hoje é um Delore de volta para o futuro Né, mano? Muito do chavoso, então é, ó, se liga na nave, mano Nós conseguimos Eu vim aqui mais de 20 vezes, mano, para achar esse Delore Foi muito difícil achar, mas finalmente a gente achou o carro de volta para o futuro aqui Ele está todo depenado e a gente vai tentar voltar para o passado, sei lá Ou a gente vai para o futuro, vamos ver, né? Para onde que a gente vai depois que a gente arrumar ele, demorou? Então já larga seu like, conto com 5 mil likes nesse vídeo, beleza? E vamos embora com tudo Rapaziada, o carro está bem da hora, bem interessante, está aparecendo uma lata velha Vamos ver quantos mil aqui ele está valendo Está valendo 5 mil ali, alguns quebradinhos, 5.200 Vamos comprar o carango e já botar lá na oficina Show de bola É um Delore, para quem não conhece Eu também não conhecia o nome do carro Eu só sabia que era o carro de volta para o futuro Até que eu descobri que era um Delore É, mano, fazer o quê? O Microsoft também não é o dono da sabedoria, né? Ah, pois é, eu não sabia que o nome do carro era Delore Vamos voltar na oficina e partiu mexer no bichão Deixa o like! Galera, se você também quer salve aqui no vídeo Não se esqueça, corre lá no Instagram que vai estar aparecendo aqui agora Que eu faço várias brincadeiras bem interessantes lá, beleza? E, mano, quem sabe o seu nome não pode estar aparecendo aqui, beleza? Vamos embora Mano, nós estamos aqui com o Delore Cabulosão Será que a gente vai conseguir sair aqui do passado ou do futuro, do presente? Nós estamos no presente, né, mano? Eu já não sei nem mais o que eu estou falando aqui Meu Deus do céu Ô, meu Deus do céu Muita cachaça essa vida minha Mas vamos embora, manos Vamos colocar aqui o bichão aqui na Baia 1 Tá ligado? Que a Baia 1 é onde é que saem os carros, os meus carros, né? A Baia 3 é onde saem os carros dos inscritos Eu sei que muita gente vai me cobrar Cadê os carros dos inscritos, Microsoft? Mas já, já sai, beleza? Vamos colocar ele aqui, manos E, manos, eu fiquei sabendo que tem muita coisa Esse carro aqui, mano, fica com todos os equipamentos, beleza? Todos os equipamentos do carro do De Volta pro Futuro Eu posso fazer ele virar um Delore comum Ou eu posso fazer ele virar o Delore do De Volta pro Futuro Então, manos, nós vamos fazer ele virar o De Volta pro Futuro, beleza? Manos, vamos então fazer a depenação do carrango Que eu já estou muito a fim de fazer a depenação dele Pelo que eu estou percebendo, ele está com o motor o quê aqui? Ou será que o motor que ele está, mano? Eu estou cagando e andando pro motor dele Eu quero saber, eu quero fazer ele virar e ir pro passado Eu quero que ele vá pro passado ou pro futuro, né, mano? Quem quer consertar alguma coisa no passado aí? Eu, né, mano? Eu, graças a Deus, estou de boa, mas vocês, eu não sei, né, mano? Vai saber Eu também vou mentir aqui, né? Lógico que eu vou falar Eu vou falar que eu tenho alguma coisa no passado? Não vou Manos, vou depender o carro aqui rapidão E já volto, beleza? Escutam uma musiquinha bem da hora aí, tamo junto Ô, beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Se vocês quiserem, eu boto um rap também Passei na meia-noite Não, isso não é rap não, né, mano? Tem que botar um sertanejo Pô, mano, eu não conheço as músicas não Toda vez eu boto uma música mesmo Mas agora eu que vou falar O que eu falei? Olha lá a música da hora aí O que eu posso colocar aqui? Ah, eu posso cantar, mano Microsoft sertanejo Microsoft tem até um repertório muito grande, tá ligado? Tipo Vamos lá, é Tipo Fala Mansa Tá ligado? O carro não tem rodas Eu só quero levantar o carro, mano Aí, ó Aí, topz Vamos lá Vou colocar uma música aqui Vou cantar um Charlie Brown pra vocês Ela dormiu Isso é capital No calor dos meus braços E eu acordei Sem saber Esse era um sonho Mano, eu tô cantando tão certinho Que vai dar até copyright Eu não tá entendendo, tá ligado? Não mandarei Pô, mano, acessível O que é o que aqui agora na hora que desmontar os veículos Beleza? Vamos fazer umas paradas muito top Demorou? Pode 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 Quer ver, ó Botão Hungria É Diário 20 Não, Diário 20 é Sunny Boy É Sunny Boy É Vamos lá Pô, mano, eu conheço tanta música do Hungria Por que que eu esqueci tudo agora? Poxa É só porque eu vou cantar pra vocês Eu fiquei com vergonha, tá ligado, galera? Vamos embora Hoje é o dia, galera O dia da gente fazer uma zoeira, beleza? Se vocês não estiverem gostando aí É só me xingar nos comentários Eu leio mesmo de qualquer jeito Pronto É a vida Vamos embora Ó Já estamos arrancando tudo O motor aqui já está no jeito pra sair Bola Vamos lá É Vou cantar a outra aqui Vamos lá Todo mundo quer andar no meu Fusca, velha, gás As mulheres vai na frente e a cachessa vai atrás As mulheres pegando meu pé Dizendo que o Fusca está furando Passa a mão no cano todo em poeira Ô meu pai do céu Esse vídeo aqui vai ser o vídeo mais da hora do mundo, mano Vamos lá Sei lá que música que eu vou cantar agora, mano Eu só sei que eu estou desmontando o motor todo aqui, tá ligado? E vamos deixar o bagulho doido aqui, ó Vamos lá Fala uma música aí, gente Eu não sei lá que música que eu vou cantar aqui, mano Eu sei tanta música Mas eu não estou lembrado que música que eu vou cantar agora, não Tipo Dormindo na praça Pensando nela Não combina com o carro, né, galera? Não combina com o carro Tem alguma coisa que combina com o carro Ô amor Fala uma música que combina com o carro aí Ei, minha esposa também está com o repertório ruim, gente Está ruim Está ruim o repertório da mulher aqui Vamos lá É Ai um você veio Provocante Tem um beijo do... Hã? Ô mulher sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar Isso é racional Minha mulher é vida louca, galera Vocês estão vendo, né? Você não sabe como é caminhar Na cabeça, na mira de uma HK De tralhador alemã De Israel Salha, salha, ladrão Que nem papel Ah, caramba Eu não lembro a letra toda, não Como é que é a vida louca, parte 2? Primeza total Mais um ano se passando, hein? Graças a Deus Com muita saúde, hein, morô? Muita coletividade na quebrada Dinheiro no bolso Sem miséria E é nóis Vamos ao dia de hoje Que amanhã só pertence a Deus A vida é louca Show Vou falar pra você Tudo 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 vai Tudo é fácil, irmão Logo nós vamos arrebentar no mundão Do cordão de elite De 18 quilates Que isso, mano Que isso Mano, melhor carmecânica que está saindo na vida hoje É isso, irmão Que tarde Tal, tá bom Ah, canta aí, não Vem cá, cantar Vem cá, cantar Vem cá, cantar E nós foi sempre feliz Esse moço nunca te mereceu E eu sou o que você sempre quis Aqueles olhos Verde, eu garanto que é lente O meu é vesgo Mas é natural E aquele volume Olhando de frente É enchimento Aquilo não é normal O BMW deve ser roubado Já meu Belinão Você me viu comprar Uma pequena prestação Que eu paguei Atrasado Mas só faltam duas E eu vou quitar Agora eu quero ver Quem vai te levar pra lanchar Coxinha, esfirre e pastel Pedir um Guaraná Mano, se liga no interior Voltamos aqui, rapaziadinha Mano Curtiu o som novo? Rapaz, que sonzeira louco Mano Esse som aí é coisa nova Viu? Coisa nova Nem copyright dá Mano Os camaradas aí É cabuloso Toca muito bem Mano Voltamos aqui Oi, mano Não estamos querendo ofender Cantores nenhum, tá ligado? Mas hoje, mano, foi o dia que eu queria fazer Eu tava querendo fazer isso há muito tempo, tá ligado, galera? Mas hoje eu tive coragem Tá ligado? Porque vocês sempre pedem vários tipos de música Pra mim, e hoje eu já estava afim De fazer um karaokê com vocês Se vocês gostaram, mete muito o dedão no like aí Vai lá no Instagram e comenta assim Microsoft Karaokê, tá ligado? Que eu vou lembrar que vocês gostaram muito Vamos arrancar o motor V6 aqui da joia E vamos aqui, mano É, pegar aqui a máquina de solda Tá ligado? E vamos ver que cor que é isso Eu tô achando que é um branco, né, rapaziada? É um brancão cabuloso, ó, se liga Não é um prata Nossa, já tá na codo de volta pro futuro, mano Se liga Aí eu vi, aí eu gostei, hein, mano Aí eu se liguei no bagulho mesmo Ao infinito E além, não Ao infinito E além é do só story, galera Não é do de volta pro futuro, né? Mas fazer o quê? Microsoft que tá gravando Microsoft faz o que quiser, né, mano? É mais ou menos isso aí Manos, beleza Vamos tirar os vidros aqui também E vamos ver o que a gente tem pro DeLore A gente tem aqui DeLore DMC12 Vamos ver aqui o que nós temos pra ele DeLore Rapaz, gostei desse nome DeLore Não tem nome de carro Tem nome de mulher mesmo, tá ligado? Não precisa nem apelidar esse carro Ele já tem o nome de mulher, tá ligado? É o fluxo, entendeu? É o fluxo Você vai falar assim Eu vou buscar a minha DeLore ali, tá ligado? Minha Loura dos olhos azuis Entendeu? Negócio mais ou menos do tipo Mano, eu tenho que fazer o DeLore virar do... Do... De volta pro futuro, tá ligado? Vamos fazer ela Ficar mais ou menos do de volta pro futuro Aqui, ó Com os máscara negra, né, mano? Eu não sei se naquela época tinha máscara negra não Mas eu tô colocando, né, mano? Porque a minha DeLore é 2018 Não é 2019 de bolinha, tá ligado? Minha DeLore é no fluxo, no fluxo, no fluxo Ó Beleza Colocamos aqui Show de bola Left, weft Bacana Deixa eu ver aqui o capu Eu nem comprei o capu, velho Como assim? Mano Eu comprei essas paradas Comprei o capu Ah, moleque, ó Se liga Olha Eu comprei só a parte Tá, deixa eu comprar o farolzinho aqui também Já comprei o farol também Beleza Placa Microsoft Perece uma placa Microsoft Prita, né, mano? E aqui é o DeLore Microsoft Tá? Comprei as portas? Não comprei as portas Tá faltando Faltando o para-choque Vamos colocar o para-choque Colocar aqueles faróis Máscara negra, né? Eu vou fazer um DeLore de volta pro futuro Chora, boy O que você acha, mano? Vai ficar show de bola Meu irmão Isso aqui vai ficar uma coisa linda demais De bonita, rapaz Você é doido O Diego vai falar assim Mano A máquina de volta pro futuro mais linda É no Microsoft Chora, boy Mano, isso ficou da hora, né? Vai começar a tomar forma No próximo vídeo Que a gente vai montar o motor Não sei o que é que eu vou colocar nisso aqui Vocês acham que pra passar Do Da linha do tempo Do cosmo Do tempo, né? Do Do ponto X Que eu esqueci o nome Qual que é o nome do Do ponto Que a gente passa pra Pra ir pra o infinito A gente precisa do quê? De um V12 Um V8 Um V10 A gente acha que precisa de que motor? Coloca nos comentários aí Que eu vou trocar o motor A gente não vai botar V6 aqui, não Vamos colocar o motor bem mais invocado Porque precisa pegar pelo menos Uns 400km por hora, né galera? Pra fazer a velocidade E a gente voltar no passado Ou ir pro futuro, né mano? Então vai ser um negócio muito doido Se vocês gostaram do nosso Delora De volta pro futuro Deixa o like Porque hoje, mano O rolê é muito insano Nossa, mano Hoje, nossa, velho Eu tô muito afim de deixar esse carro pronto Beleza? Conto com o like de vocês Vou ficando por aqui Um forte abraço E... Valô! Tchau! Tchau! Tchau!